Acho que quem faz manual busca muito mais entender a produção dos fios, busca esse entendimento, porque uma vez que a gente faz, a gente também quer saber como as outras coisas foram feitas, a gente busca mais esse conhecimento. Diferente da comida, que é perecível e que a gente tem de fato uma relação mais direta e a gente entende os impactos muito mais rápidos na hora que a gente ingere, o teixo é um pouquinho diferente. Então, às vezes, a gente está muito mais ligado numa lógica de consumo com ele, no sentido de, mesmo quando a gente está tecendo, a gente se deixar levar pela promoção de fios ou simplesmente pelas cores que estão no verão, pela moda, a gente ainda segue sendo pautado por questões externas. Tem tido umas ofertas maiores de fios, principalmente alguns fios que não eram muito trabalhados para técnicas manuais, como o linho. O linho nunca foi usado em tricô e, de repente, em alguns anos nos Estados Unidos, começaram a fazer chale, começaram a buscar mais as características e tudo. Então, os Estados Unidos já têm uns seis anos, mais ou menos, no mercado grande do linho. E, como eu falei, há pouco tempo que ele tem voltado principalmente para as manualidades, principalmente para tecidos de malha, para malharia. Ele não era usado antes na malharia. Então, é um fio fresco, ele é um fio super fresco, fio que é fácil de plantar também. O manejo dele também é mais sustentável. O linho produz um fio e um tecido que é bastante resistente, bastante durável, dura por muito tempo e concentra outras propriedades além dessas, como pode ser antibactericida, antielérgico. O linho é muito áspero no primeiro toque, mas conforme tu vai manejando ele, ele vai ficando mais macio e a gente tricota o linho e a mão fica macia também. Ele parece que hidrata a mão. Isso é coisa que ninguém fala. Todo mundo pega... Esse é um problema do linho, né? Que a gente pega na mão e fala Ai, áspero, não quero. Mas depois de manusear, ele é muito melhor também. No manual, ele dá um outro caimento, assim, é uma outra coisa, tipo, uma coisa mais de leveza, né? Um fio mais gostoso mesmo, mais verão, principalmente para o Brasil, né? Para a gente é sempre ótimo. O linho é uma das fibras naturais mais antigas do mundo. No livro Tecidos, Histórias, Tramas, Tipos e Usos, da autora Dinabana Pesolo, ela conta que a fibra já é cultivada há, no mínimo, 8 mil anos. O tecido fez parte de rituais sagrados do povo egípcio, há, no mínimo, 6 mil anos antes de Cristo. Eles usavam o linho como uma forma de lear os corpos e darem continuidade às suas crenças. A Europa é o país que concentra a maior produção da fibra no mundo hoje, em especial na Rússia. O Brasil não é tão expoente assim na produção como é com a produção do algodão, por exemplo. Mas ainda tem uma parcela importante do mercado. Claro que a produção do linho, o linho não ser a fibra mais comercializada no Brasil, exportada ou importada, tem a ver com a introdução da fibra sintética, na década de 80 e 90, que foram grandes competidoras, né? Que jogaram naquele momento para escanteio as fibras naturais como o linho. Era muito mais fácil a gente encontrar roupas antigamente que eram feitas de fibras naturais e eram feitas para durar. Então, acho que a gente começar a observar esses elementos faz todo sentido para a gente ir entendendo como esse texto impacta a nossa pele, a nossa roupa e todo o ambiente que está em torno da gente. Legenda por Sônia Ruberti